Nada de Fortnite na China. Nesta segunda-feira, a Epic Games jogou a toalha com a versão chinesa do popular videogame. A decisão foi tomada diante das medidas adotadas pelo governo para combater o vício de jovens no entretenimento digital. Com isso, está encerrado um trabalho de três anos para se estabelecer no maior mercado de games online do mundo. O jogo, que tem mais de 350 milhões de usuários, nunca recebeu uma autorização definitiva do governo chinês para lançamento e comercialização. Os videogames representam uma importante fonte de renda na China, mas são criticados por serem viciantes para os jovens. Em agosto, as autoridades impuseram um limite drástico de três horas de videogames por semana para menores de 18 anos. Centenas de produtores chineses prometeram em setembro monitorar melhor seus produtos para evitar conteúdo politicamente prejudicial e restringir a idade dos jogadores para cumprir com as disposições do governo. O Fortnite é gratuito para download, mas gera bilhões de dólares em receita com a venda de itens adicionais para personagens. O jogo rapidamente se tornou um fenômeno mundial, a ponto de algumas partidas serem acompanhadas ao vivo por milhões de espectadores. E aí E aí E aí